Senhoras e senhores, vamos continuar a série entre Skyward e Pato. O Pato ganhou a primeira partida em Gnalwood e agora estamos indo para a segunda partida entre os dois. Pato, grande jogador brasileiro de Warcraft 3, um dos melhores dos Night Elfes. E Skyward, na grande época, na época de ouro do Warcraft 3 brasileiro, ele também era um dos grandes jogadores por aqui. Volta e meia, pegava um top 4 e fazia uma boa performance, ameaçava levar contra os jogadores mais experientes do Brasil. Por enquanto, Skyward está fazendo aquela build que em 2005, lembrando que estamos em 2005, SWC 2005, Crypto Graveyard Ziggurat. O gameplay dos Undeads não mudou muito desde aquela época. E Altar, né? Enquanto isso, Pato por aqui, Altar, Moonwell. Ele não começou fazendo o Unset of War em alguma localização específica. Agora está fazendo o Unset of War um pouquinho mais atrasado. O Demon Hunter está saindo por aqui. O Altar vai demorar um pouquinho mais para sair por aqui. E a galera está... Está lembrando, Lost Tempo é o mapa que está no coração de muita gente, cara. E lembrando, essa aqui é a versão do Reign of Chaos, não é a versão do Frozen Throne. O Lost Tempo do Reign of Chaos permaneceu no Mapo competitivo por um bom tempo. Ficou no Mapo da Lader por um bom tempo. Mas até hoje é um dos icônicos mapas de todo o Warcraft 3. State of War com duas Moonwells. Já fez aquele scout inicial, já sabe onde é que está o adversário. Posicionou aqui essa Wisp marotinha, marotinha. Ele vai observar, essa Wisp em específico, vai observar quando ele vai fazer esse movimento aqui. Talvez ameaçando fazer alguma expansão, alguma coisa assim. Então, ó, aqui, Wisp marotinha. Demon Hunter. Depois que conheci o canal do Fox, mudei para Orc, para você ver o tipo de influência que eu faço nas pessoas. Death Knight, atrasado. Lembrando que também o Pato teve essa informação por causa da Wisp. Viu que começou com Crypta e Graveyard e o Altar foi atrasado. Então, ele tem a oportunidade de fazer algum tipo de pressão early game. Talvez ele vá para cima desses acolites. Está tentando entrar. Eu acho que ele não consegue. A base está bem fechadinha, talvez. Está tentando forçar contra o Altar. Meu amigo. Olha só. Só na vistoria. Só na vistoria o que ele está fazendo por aqui. O herói de Skyward saiu por trás. Ele não saiu tradicionalmente pela frente. Para ele vir para a tumba e coletar os itens que ele precisa. Mas ele está travado? Ele ficou travado por algum tempo. Não sei se necessariamente ele estava atrasado por causa dos gols ou pela árvore. Mas eu acho que foi pela árvore. Se ele estava forçando aquilo ali. Olha só. Sacrificial school. Não acho que vai ser algum tipo de Ziggurat Rush. Porque não tem nenhum acolite com ele. Mas já está indo para o tier 2. Olha só. Ele fez essa volta para vir nesse campo. E o pato está correndo atrás. O pato já posicionou a famosa Wisp para dar o dispel. Para dar dano nos esqueletinhos. Os dois estão indo um atrás do outro. O pato está só ganhando aquele tempo. Não deixando com que o Skyward faça esse campo. Nem ameaça fazer algum tipo de expansão. O acolite já está posicionado aqui. Talvez ele queira fazer uma expansão já no early game. Olha só. Tentativa de Surround. Não conseguiu dar Surround. Já foi para cima da primeira arqueira. Agora ele troca o foco para cima do Demorant. Ele está tentando já migrar e fazer algum tipo de Surround. Pato. As unidades do pato estão um pouquinho fora de posição. Não tem mana para jogar nenhum Deathcoyle a mais. Mas talvez tudo isso aqui não passe de um bait. Porque ele já está fazendo a tier 2. As forças estão sob ataca. Cara, como o jogo do pato era agressivo no early game, né cara? Já segundo o match-up dele contra Skyward. Não deixando o Skyward fazer nada. Vistoriando tudo o que ele está fazendo. Ele realmente tinha algum receio de deixar os Undeads crescerem. E ele não conseguiu controlar. Olha só. Agora conseguiu finalmente o espaço que queria. Está fazendo já essa expansão. Essa mina de ouro aqui do lado um pouquinho mais tranquila. Já está levantando a expansão. Como é que está a situação por aqui? Continua. Produzindo algumas Whispies, mas já está no tier 2. Pato tentando correr atrás do campo. Já força cima desses segurados que estão sendo levantados. Skyward cancelou no último segundo. Conseguiu fazer o campo com uma certa tranquilidade por aqui. Mas vai perdendo alguns gols no meio do caminho. O pato tenta micrar. Não deixa essas arqueiras morrerem no meio dessa brincadeira. Uma primeira já morreu. Tem uma Hunter para distribuir um pouquinho de dano. Conseguiu finalmente o Surround. E o pato talvez tenha que utilizar o teleporte para sair dessa brincadeira. Eu acho que ele deixou o Herai morrer porque sabe que ele vai reviver mais rápido. Ele estava no level 1 ainda. Ele vai reviver inclusive com o teleporte. Vai reviver com vida full. Mas agora ele vai ter que lidar com um pouquinho do Undead. Controlando o espaço dele. Levantou finalmente a expansão. Está no level 2. Eu acho que inclusive já está no tier 2. Segundo herói ainda não está sendo produzido. Olha só. Krasnev, se deixar o D ficar creepando de graça, você vai comer o pão que o diabo amassou depois. E esse mapa não facilita muito o Creepy com o Ancient of War. Porque os Creepspots estão bem longe da base dos Night Elves. Então realmente... Não estou questionando o que o pato está fazendo. Porque o pato já sabia conduzir essa matchup como ninguém. A gente viu no primeiro jogo. E o foco dele agora é não deixar. Essa expansão se estabelecer para o Skyward. Demo Hunter continua na level 1. Não tem nenhum segundo herói. Mas tem duas Anticentes of Lore por aqui. O pato agora vai indo para a sua expansão natural. Lembrando que essa expansão para ele é um pouquinho vantajosa. Porque os Undeads vão ter que fazer um caminho muito longo para chegar até essa expansão. Enquanto o pato faz o caminho bem curto para chegar à expansão do Skyward. Eito para o Tier 3. Eito para o Tier 3. Algumas Gárgulas caíram ali no meio do caminho. Foco para cima do Druid of the Cloud. Tenta micrar ele para longe da batalha. Corre atrás de alguns gols no meio do caminho. Já mete aquele Mana Burn. E tira toda a mana desse Death Knight. E a gente conseguiu ganhar porque tentou denar ali no meio do caminho. Mas não conseguiu. Demo Hunter está beirando o level 3. E o grande destaque é como ele forçou essa Tier 3 rápido. O Skyward não tinha muito exército nesta briga por aqui. Ele está tentando ganhar o tempo para ganhar esses recursos. para chegar na Tier 3. As forças do jogador estão sob ataca. Já está inclusive com a Tier 3 preparada por aqui. Demo Hunter na mão. E com uma Orb of Venom. Para ampliar o dano no level 3. Level 3 é a Mana Burn. E queimando 100 de mana. Deixando o Death Knight bem triste por aqui. Druid of the Cloud já apanha. Vai apanhando bastante dessa tropa aérea. Por sorte já jogou a Rejuvenation. Olha o controle das unidades que o Pato consegue trazer. E deixa o Skyward sem conseguir tirar muitas vantagens por aqui. Opa. Vai estabelecer pressões no meio da expansão do Pato. O Pato tem esse teleporte. Lembra que ele não gastou o teleporte na primeira morte. Talvez ele busque por aqui. Talvez ele busque por aqui. Acho que vai esperar. É, conseguiu levar alguns gols por aqui. Já forçou o teleporte. Vai ser meio avançado. Era mais para tirar o Skyward desta pressão. Driads atrás de Driads. Mais uma vez o Pato está trazendo alguns Druids of the Cloud. Desta vez ele está trazendo dois. Para compor o exército dele. E nenhum dos dois ainda quebrou a barreira de 50 de comida. Skyward agora está em 50. Ah, agora está quebrando essa barreira e só spamando o Driad no meio desse mid e transitando por late game. Bug of the Dead. Bom item. Os jogadores 4 estão sob ataca. Vai pegar o level 4. Outro lado, no meio. Leech. Full. Full build não, mas... Com o item que ele tanto quer, a Orb of Corruption para diminuir o armor das unidades. Faz mais tranquilo, mais tranquilo esses campos. Faz um bom Focus Fire juntamente com a redução de armor que tem por aqui. Mais uma vez em que o Pato continua só com o herói. Talvez ele não tem como puxar. Lembrando que Lost Temple não tem taverna. Então, algumas opções que ele tinha na partida passada, como por exemplo, um panda, não estão disponíveis especificamente neste mapa. Naga também. Geralmente, os Night Elfes faziam muitos heróis da taverna no meio do seu gameplay. Aqui, não dava para puxar eles, não. Chega pelas costas, já força o teleporte. O Skyward consegue levar várias Wisps no meio dessa brincadeira. Quase consegue levar o Madrid também. Mas o Pato conseguiu defender a sua expansão. E olha só. Que sorrateiro. Temos o Pato sorrateiro por aqui. Andando pelas sombras, coletando recursos pertinho do inimigo. Skyward, já com 74, Pato com 59. Está ali, mais uma vez, com mais uma Frostwime. Tem alguns itens para trabalhar. Os dois tem Bug of the Dead, inclusive. Os dois tem Bug of the Dead. Vai ser uma briga bem complexa próxima por aqui. O Pato já vai fazendo o campo dos ovos do lado do laboratório. Olha só essa... Eu acho que ele não revelou. Ele não revelou, mas ele tem um feeling. Agora é feeling, meu amigo. ativou o sensor aranha e vai descobrir que tem a expansão do Pato ali. Aquela expansão sorrateira. Demon Hunter beirando o level 5. Uma das condições de vitória é garantir com que esse Demon Hunter consiga pegar o level 6. Foco para cima da Cidadela. Tem todo mundo ao redor. Tem buff. Já forçou o teleporte. Não quer fazer essa briga acontecer. Vai cair aqui para frente. Os dois vão já caiu o primeiro Buckle of the Dead. Os dois já rolou o Square of Healing no meio de toda essa brincadeira. Nenhum foco em cima dos heróis. Cada um está levando o resto das unidades por aqui. O Pato está perdendo muitas unidades. Já fungiu o teleporte. Não conseguiu pegar os leves que ele queria e que briga vantajosa para o Skyward. Esse mapa é muito punitivo para o Night F. a raça que tem bons segundos heróis. Pois é, Krasneth. Está apostando muito em cima do próprio Demon Hunter, mas o Demon Hunter não está conseguindo se manter na frente da briga. Tem que trazer alguns itens adicionais. Tem que trazer poção de vulnerabilidade para fazer durar. E o resto do exército não está conseguindo acompanhar. Na partida anterior a gente percebeu o quanto o Panda fez estrago aqui. Ele não tem essa disposição. Mais uma briga já está acontecendo por aqui. O líder da Puteclaw vai apanhando, apanhando sem dólar e apanha demais de dano mágico. E essas Driades também estão morrendo. O Pato não está conseguindo se manter durante essa briga. foco do Skyward é eliminar o exército do Pato e deixar ele sem recursos por aqui, sem exército para brigar. O Pato está aqui nas últimas, nas últimas. Só está com o herói. Tem algumas Driades além do meio do caminho. O Skyward já vai quase finalizando todo o resto do exército. O Demon Hunter está sem suporte nenhum. mesmo que pegue o level 6, agora vai ficar extremamente complicado. Forçou o teleporte para o teleporte ali para a base no maior desespero. Acho que o Pato vai perder por aqui. O mapa não foi dos melhores para ele. A resposta que ele tinha no jogo passado ele não tinha nesse daqui. E o Skyward fez boas escolhas, boas movimentações, uma briga excelente. e agora o Pato está quase no GG. Acho que hoje aqui não tem muito, não tem quase nada o que fazer. O Skyward está até... Essa Shady aqui está só de olho nessa Whisper. Os dois só estão se encarando. Só não sabe essa Whisper não sabe que está sendo observada. Left Knight já quase no level 6. O Lich também. Vou conseguir eliminar. Tem o efeito de baforada de gelo que cancela as construções por aqui. Até levantou a árvore da eternidade para ela tirar um X1. Vem cá, Lich! mas aí ela toma baforada de gelo que não tem que fazer. Pato não acho que consiga levar mais alguma coisa por aqui. É, meus amigos. Skyward ganhou essa partida por aqui. Lost Temple está nas mãos dele. Está 1x1 nesta série. Infelizmente, o Pato não conseguiu aplicar o mesmo tipo de contra-estratégia que ele tinha à disposição no jogo passado e acabou pesando um pouco nas brigas por aqui. Vamos ver qual vai ser o terceiro jogo para ver quem que segue para as grandes finais da SWC Brasil 2005. Não saia daí!